Olá pessoal do youtube tudo beleza vou ensinar para vocês hoje como é que você liga o samsung seu samsung sem o botão power eu vou usar esse celular como exemplo ele não tá bom esse celular está estragado vou usar ele só como exemplo eu uso esse celular só para testar algumas peças alguns componentes e ele está com a tela quebrada na metade mas dá para ver tudo certinho que a gente vai fazer ele está sem o botão power porque eu tive que tirar porque ele estava dando mal contato às vezes no seu celular ele está aquele negócio de liga e reinicia liga reinicia às vezes não é um problema no sistema operacional às vezes é um problema no botão power está dando muito esse erro estou pegando muito celular assim com erro assim você tenta eu peguei um nexus também que ele estava com um problema no botão e ele só vivia em loop infinito quando eu consertei o botão troquei o botão ele voltou a funcionar novamente ligou normalmente sem precisar instalar sistema operacional nenhum e esse aqui às vezes é ao seu celular o samsung está dessa mesma maneira você vai fazer o seguinte ele sem o botão se você tirar o botão ou acontecer alguma coisa o botão estragou queimou e não está ligando você vai fazer o seguinte ele com a bateria você vai pegar o seu cabo usb vai ligar nele vai esperar aparecer a bateria aqui quando aparecer a bateria verde você vai tirar o cabo usb tirar a bateria e recolocar novamente acho que não vai dar certo que eu errei aqui mas vamos ver é não deu certo você vai colocar o cabo usb apareceu a bateria verde você tira o cabo usb tira a bateria e recoloca rapidamente apareceu tirou bateria colocou e voalá o celular ligou vamos ver se ele ligou mesmo ligou tá vendo que está com a tela quebrada mas dá para ver a parte de cima como eu disse só usa ele para teste espero que você tenha entendido compartilhe esse vídeo curte é para falar um pouco mais devagar você vai colocar o cabo usb apareceu verde tira o cabo usb tira a bateria e recoloca e assim seu celular vai estar ligando não testei com outras marcas mas com samsung dá certo e aí e aí e aí O que é isso?